E aí, amiga, ele chegou? Ainda não. Ai, eu nunca participei de um encontro pela internet. Será que ele é tudo aquilo que a gente viu? Ai, que eu já vi cada história sobre esses encontros que saem do mundo virtual e partem pro real. Ai, eu tô muito nervosa. Relaxa, amiga. Se ele for 50% daquilo tudo que a gente viu, você tá no lucro. E tem mais uma coisa, né? Hoje em dia tá muito difícil de arranjar homem, minha filha. Então espera o bofe e põe pra quebrar. Ai, amiga, obrigada mesmo, viu? Se não fosse seu empurrãozinho, eu não estaria aqui, não. Amiga, é pra essas coisas, né? Então espera o homem e põe pra quebrar. Aproveita, laça esse homem logo, põe colher nele logo com seu nome. E aproveita, aproveita que ele é podre de rico. Ai, será que é essa vez que eu vou desencalho? Com certeza, né? E outra, eu vou cobrar o agenciamento, ok? Quero ser madrinha. Censa! Eu não quero amendoim não, moço. Dois pra ninguém. Mas, olha só, minha senhora, não tô aqui por modo vender amendoim, não. Eu tô aqui por modo um encontro. Por arrascar a senhora se chama Paola? Ai, amiga, desejo sorte. Amiga? Amiga? Ai, meu Deus, ele chegou, sortuda. Queria estar lá só pra ver isso de perto. É, sou eu mesma. É, o senhor precisa de alguma coisa? Pois, minha senhora, eu sou Eduardo Terêncio Pinto da Sirva. Edu, você é o Edu? Em carne e osso. Mas eu prefiro que chamem eu de Terêncio, mais macho. Não! Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que você me enganou. Você mandou uma foto que mais parece o Brad Pitt. Aí ele parece aqui um Mazzaropi. Por favor, eu fui passada pra trás. E não chega perto de mim, se não achou a polícia. Nossa, mas parece aquela cabrita brava que tinha lá na fazenda. Mas olha só, eu acho que nós podíamos se conhecer melhor. E arras depois também eu sou rico. Posso proporcionar uma vida de luxo pra princesa. É o seguinte, seu selvagem. Nunca, nem se você fosse a última opção do mundo, eu ia sair com você. Também, eu preferia morrer sozinha do que ter alguém jeca feito você. E ainda que fede. Ô gata, você foi a primeira pessoa que teve coragem de dizer isso pra eu. Vem cá, vem. Vem lavar minha cirola. Casa com eu, casa. Casa. Vem, casa comigo. Casa comigo. Ops. Sabe, sempre acontece. Sabe, quando eu me sinto assim ameaçada. Desculpa, que vergonha. Garota, mas nós vai se entender bem por demais, sou. Tom, tô de volta. Desfruta, vai. Das intimidades. Que nojo! Ô, bota, bota aqui, ó. Delícia. Luísa? Oi, Paula. E aí, como foi, amiga? Olha só, nunca mais me arruma encontro pela internet. Ué, por quê? Deu alguma coisa de errado? Deu. É a vez de encontrar um homem. Eu encontrei um porco. Tô até com vontade de vomitar. O papai chegou. Falou com você depois. Beijo. E aí,ita. E aí. E aí? E aí? E aí?